Olá pessoal, boa noite. Eu sou Fernanda Tonoli. Este é o evento O Mundo dos Efeitos Visuais, que faz parte da Maratona de Audiovisual Pós-Produção, a magia dos filmes e séries, uma iniciativa da EBAC. Bom, hoje à noite eu vou ficar em contato com vocês aqui pelo chat. Então, para eu saber se vocês estão me ouvindo bem, vou pedir para vocês me darem um oi aqui, um boa noite, me contarem de onde vocês estão falando, de que cidade, estado, se vocês já estavam aqui nos outros dias da Maratona, se estão chegando hoje, por favor. Olha o Marcos Paulo aí, oi, tá me ouvindo? Vamos ver se tem mais alguém. Eu sou de São Cristóvão, São Paulo estive todos os dias, chegando hoje de São Paulo. Boa noite. Legal, podem ir escrevendo aí para a gente, nosso convidado já está aqui no backstage, ele também já vai conhecendo um pouco aqui mais do nosso público, tá bom? Bom, vocês vão poder também mandar perguntas para ele aqui pelo chat, o que eu vou pedir, que a gente já combinou nos outros dias também. Antes de mandar uma pergunta para ele, vocês clicam no pontinho de interrogação que tem aqui no chat, antes de digitar a pergunta, porque dela vem destacada de um jeito que eu consigo puxar aqui para a tela no momento de perguntas, tá bom? Bom, gente, a IBAC é uma escola de arte e tecnologia baseada em São Paulo, que oferece cursos de iniciação, especialização e bacharelado nos formatos presencial, online ou híbrido. 90% dos projetos desenvolvidos pelos alunos e alunas dos nossos cursos são baseados em necessidades reais de empresas parceiras da IBAC e 100% dos nossos professores são profissionais de grande destaque no mercado. O grande diferencial da IBAC é que não vendemos somente cursos, nós acompanhamos vocês na busca pelos seus sonhos, com um time de professores de altíssima qualidade que desenvolvem cursos com conteúdo aprofundado e totalmente focados na prática. A cada módulo você tem um acompanhamento individualizado dos nossos tutores, que te ajudam a melhorar a cada exercício. Hoje eu vou falar para vocês do curso de Matte Painting, tá? É um curso online que é a escolha certa para quem quer despertar seu lado de artista visual e trabalhar com uma das técnicas essenciais do mercado audiovisual. Dos cinemas a séries de streaming, passando pela publicidade e games, quase todas as produções utilizam o Matte Painting para trazer mais criatividade e realismo aos trabalhos. você vai aprender nesse curso com o Luiz Dourado e o Rafael Casagrande, que são artistas da O2 Pós, uma das maiores produtoras de cinema e publicidade da América Latina. Quem está participando do evento aqui hoje tem direito a 50% no valor total desse curso, tá? 50% de desconto. E direito também a mais três presentões que eu vou falar para vocês daqui a pouco. para ganhar o desconto nesse curso e ganhar esses três presentes, eu vou colocar um link aqui no chat, vou liberar agora, é só vocês clicarem nesse link que vocês vão ter mais informações, tá bom? Eu vou colocar também aqui para vocês conhecerem o teaser desse curso. Vejam só. Tudo que você assiste hoje, sejam séries, filmes, publicidades, passam por uma equipe de pós-produção. Hoje em dia, não existem grandes produções sem um profissional de Matte Painting. Era dificilmente uma pessoa fazer um Matte Painting em casa. Hoje em dia é acessível. Se ele tiver com um notebook bom num restaurante, ele pode fazer um Matte Painting. E cada vez mais precisamos de profissionais capacitados. Por isso, esse curso é bem importante para você. Eu sou o Rafael Casagrande. Eu sou o Luiz Dourado. Somos os professores de Matte Painting para cinema, games e publicidade na EBAC. Eu sou coordenador do departamento de arte aqui da U2POS, que é a casa de finalização em VFX da U2Filmes. E eu sou compositor digital. O profissional de Matte Painting é um profissional que agrega muito para a qualidade estética de um filme. De executar tarefas que parecem surreais, só com o uso de um computador. Seja uma cena épica onde você tem que ter uma cidade futurista ou uma montanha atrás do protagonista. Ou uma cena onde você tem que ter dragões voando, montanhas e castelos. Tudo isso faz parte do Matte Painting. Durante o curso, você vai desenvolver dois projetos de Matte Painting. Esse curso foi pensado para você que quer criar cenários incríveis com pintura digital, fotobashing e integração. E se você for um artista visual que quer ampliar seu conhecimento, este curso também é para você. Hoje em dia, o artista digital precisa de poucas ferramentas de hardware. Nas nossas aulas, você vai aprender a mexer com as ferramentas Adobe Photoshop, Blender e Nuke. Que é a ferramenta padrão da indústria de audiovisual atual. Te vejo no nosso curso online. Demais, hein? Bom, gente, vamos então começar hoje nosso bate-papo aqui. Eu recebo aqui hoje um convidado muito especial, o SICA, Marcelo Sequeira. Pioneiro na utilização de diversas tecnologias audiovisuais no Brasil. Atua há mais de 20 anos como supervisor de efeitos visuais. O SICA dirigiu o grupo Casa Blanca, ajudou a desenvolver a tele-image, fundou a Mística, que é uma pós-produtora especializada em efeitos visuais, e o IZI, um estúdio de produção criativa e tecnológica. SICA, seja bem-vindo. Boa noite. Pode chegar aqui para esse bate-papo. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Oi, pessoal. Oi, turma que eu conheço. Tem vários aí que eu já conheço. Oi! 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 Que ótimo, que ótimo. Tudo bem, SICA? Tudo ótimo, tudo ótimo. Seja bem-vindo, é um prazer enorme te receber aqui. Prazer é meu. Pra gente descobrir aqui um pouco desse mundo dos efeitos visuais com você. Que bom, o prazer é meu. Essa é uma coisa que eu sou apaixonado, né? Então, tá fácil de falar. Que legal, muito bom. SICA, acho que antes da gente começar, eu fiz uma breve apresentação sua, mas se você puder contar um pouquinho mais pra gente sobre sua formação e sobre sua trajetória profissional, vai ser um prazer te ouvir. Legal. Então, vou começar já compartilhando coisas aqui, ó. Eba! Contar um pouquinho, contar um pouquinho de mim. Vou fazer isso rápido pra gente falar de efeito, porque efeito é mais legal. Muito bem. Vocês estão vendo minha tela aí, né? Estamos. Então, beleza. Bom, eu sou filho de um fotógrafo e de uma bailarina. Nasci no meio de um estúdio. Na verdade, acho que quando eu era pequeno, as pessoas me perguntavam o que meus pais faziam. Eu falava que eles não faziam nada. Que minha mãe dançava o dia inteiro e meu pai tirava foto. Então, e eu nasci nesse lugar, assim, né? Eu vivia nas coxias dos teatros, né? Quando ela tava... Eu não vi ela dançando. Na verdade, eu vi ela dançando uma vez só. E ela dançou pra mim. Foi maravilhoso. Mas ela vivia no... Mas eu vivia no teatro, com a escola, né? Com as alunas dela, enfim, tudo mais. Acompanhava, porque eu também, depois de um tempo, comecei. Desde pequeno, eu já mexia com... Adorava os gadgets do meu pai, né? Que eram os gravadores de rolo, aquelas coisas todas. Editar na gilete, assim. Era uma coisa muito legal. E aí, eu fazia as trilhas. Enfim, eu tava envolvido com essa história toda. Mas quando eu falei que eu nasci no meio dessa parada mesmo, eu não tava mentindo, não. Meu berço ficava dentro do estúdio. O quarto lá na casa deles era dividido. Tinha um quarto que eles fizeram. Metade era estúdio de som. E a outra metade era a cabine de locução. Então, o meu berço ficava na cabine de locução. E aí, meu pai inventou a babá eletrônica naquela época. E ele não registrou essa porcaria. Devia ter registrado, né? Gente! Era um fio que saía lá do segundo andar e até lá embaixo. E aí, eles ficavam ouvindo os meus resmungos ali. Que máximo! Foi divertido. E eu, na minha trajetória, né? Eu fui... Eu sou bastante autodidata, né? Nessa época, quando eu comecei, não tinha curso, não tinha faculdade, não tinha nada disso. E você disseminar o conhecimento, às vezes, era muito complicado. Não era a coisa mais simples do mundo, não. Tinha gente que não queria passar nada pra ninguém. E até entrando, talvez, o medo de algumas pessoas. Enfim, mas isso era bastante normal. Então, quando você encontrava alguém que te explicava alguma coisa, era muito gratificante. E eu comecei no som, né? Eu tive estúdio de som com ele e tudo mais. Meu pai morreu quando eu fiz 18 anos. Eu era bem novo. E aí, eu tive que entrar no mercado de trabalho de uma vez. Fui pra uma produtora chamada Central Brasileira de Cinema e Televisão. Esse cara aí não sou eu, mas esse lugar é importante na minha vida. Esse lugar se chamava Fame. Eu fui pra uma produtora pequena, logo depois que ele morreu, que era de uns amigos. Ele era um cara mega bem relacionado, conhecia todo mundo. Foi muito bacana, porque isso me abriu muito as portas. Então, isso pra mim já é uma primeira lição, né? Que você fala assim, putz, o que é que eu vou deixar de legado pros meus filhos? Então, a primeira coisa que eu vou deixar é meu nome. Então, assim, faz direito, porque tem que sempre alguém que vem depois. E isso vira uma encrenca depois, se você deixar um nome feio. E aí, na história, eu fui parar na Fame, fui convidado pra trabalhar lá como sonoplasta. E eu cheguei nesse lugar e, assim, o diretor... A Fame foi uma grande produtora numa época, gigantesca, aqui em São Paulo. E aí, ela quebrou total e ela fazia parte do grupo do Pompuma. E aí, tava lá aquele elefante branco no meio ali da Granja Viana, com um monte de equipamento que ninguém usava e tava parado. E aí, esses caras, entendendo que aquele negócio não podia ficar parado, eles trouxeram um editor, que era o Peter, que era um amigo meu, que eu conheci lá na Central. E aí, ele falou, vem pra cá comigo, vem trabalhar aqui. Eu falei, putz, mas eu não conheço nada de vídeo. Ah, vem aqui como sonoplasta, né? E eu cheguei num lugar, eu tinha a minha mesa de som, tinha gravador de rolo, tinha maior familiaridade com isso. Mas quando eu cheguei nesse lugar, era uma quantidade de equipamentos que eu nunca tinha visto na vida. Mesas gigantescas, aquela coisa toda. E aí, esse cara, que era o diretor, virou pra mim e falou assim, você sabe mexer nisso aí? Imagina que o cara era um administrador do Pompuma. Ele não tinha ideia do que era aquilo. Mas ele olhou pra mim e disse, você sabe mexer nesse negócio? Aí eu falei assim, sei. Claro que eu sei. Só que dá um manual, só pra ver como é que isso aqui tá ligado. E eu vou, e eu sei. Então, o cara me contratou, enfim. E eu lia aqueles manuais todos os dias, sentava naquele lugar. Porque como eu tinha pouco trabalho, eu tinha muito tempo pra estudar. Então, eu saia e comia aqueles manuais pra poder ter ideia do que que tava falando ali. E aí, eu tive acesso a essas máquinas, que na época era o que existia de muito bom. Foi bem uma transição da uma polegada pras betas, que era o que a gente usava pra editar. Isso daí, pra você ter uma ideia, era um computador, que não era um computador como a gente tem hoje, mas ele controlava esse monte de máquinas. Que imagina que pra eu fazer uma fusão, que todo mundo deve saber o que é uma fusão, né? Dissolve. Eu precisava de pelo menos três máquinas rodando ao mesmo tempo. Era como se fossem videocassetes. Talvez a galera não saiba, não é um vídeo cassete hoje. Uma tava gravando e as outras duas estavam em play, e aí você falava assim, agora faz a fusão. E aí você misturava as imagens, enfim. Era uma loucura. Era muito legal. Era artesanal. E isso, pra mim, foi muito importante. Eu gosto de falar disso, porque o que tinha de efeito nessa época, o que era possível, era um chroma key, né? Você tinha ali que você podia tirar o azul, você podia reduzir uma imagem, fazer algum tipo de DVE, que a gente chamava, né? Que era o digital video effects. Você conseguia virar a imagem, assim, dar um rotate nela. Mas você... Imagina que, assim, eu tinha que fazer isso uma camada por vez. Então, se eu queria fazer uma imagem que ela... Vocês estão me vendo aí também? Que ela virasse assim, assim, ó. De um lado pro outro. Imagina que é um cubo, que era só duas faces. Eu tinha que fazer uma face, depois eu tinha que fazer a outra face. Enfim, era uma loucura, porque hoje é uma coisa muito simples quando a gente olha pra isso. Mas isso me trouxe uma coisa, acho que foi a coisa mais importante nessa construção, que era o método de trabalho, né? O raciocínio lógico. Como é que eu chego no melhor resultado do menor jeito ou do jeito menos desgastante pra imagem? Porque uma imagem dessas, se eu copiasse duas, três vezes, de uma fita pra outra, a imagem desaparecia, virava um borrão. Então, você tinha que se preocupar com a qualidade disso. E a qualidade, ela vinha na sua forma de pensar pra você ter o menos número de gerações, que era o nome disso, possível. Enfim, contando essa historinha, eu fiquei lá um ano e pouco. Aí, eu fui convidado pra trabalhar numa produtora que era do lado da Casablanca, que era do marido da Arlete, que era o seu Pedro. E lá eu fui editar nesse mesmo tipo de ilha, mas o meu papo com ele foi assim, olha, eu venho pra cá, eu quero fazer, porque eu resolvi os problemas dele muito rápido lá. Eu gostava de automatizar as coisas, né? De pensar em processos que tornassem as coisas mais rápidas e mais eficientes. E aí, quando eu cheguei lá, eu fiz um trabalho super bacana pra ele, como um freela. E ele falou, cara, vem aqui, vem trabalhar comigo e tudo mais. Falei, olha, eu venho, mas a gente combina o seguinte, eu quero ir pra Casablanca. Porque todo mundo queria ir pra Casablanca. A Casablanca era um lugar que era o Olimpo, era o único lugar em toda a América Latina, que tinha uma ilha digital. E uma ilha digital permitia fazer quantas gerações você podia multiplicar, não tinha o menor problema. Porque realmente não... Você não tinha... Você não destruía a imagem. Mas pra vocês terem uma ideia, por exemplo, um gravador digital, né? Que era um disco, como se fosse pra gente hoje um HD, ele permitia gravar só 50 segundos de imagem. Então tinha quatro desses. Então era incrível. Porque eu podia ficar gerando de 50 em 50 segundos. Imagina a loucura do que era isso. E aí eu fui pra Casablanca, que foi uma experiência maravilhosa. Acho que foi o lugar onde eu mais me desenvolvi. E eu acho que aí começa... Acho que a minha história veio de encontrar pessoas que sempre foram muito generosas e que falaram assim, eu vou te ensinar. E vou abrir essa porta pra você. A porta tá aberta, isso não quer dizer que você já ganhou. Entendeu? Que você tá lá. Porque ela se fecha muito rápido. Aliás, ela se fecha muito mais rápido do que ela abre. Então pra você conseguir que a porta se abra, você tem que se dedicar, você tem um monte de coisa importante ali. E o teu talento tem que estar junto nessa história. Mas fechar ela é muito fácil. E quando eu cheguei na Casablanca, tem uma história muito boa, né? E aí eu volto pra aquele ponto ali de como as coisas são passadas, né? Eu não vou falar nomes, obviamente, mas eu digo que a Casablanca é um lugar que eu amo. Mas o dia que eu cheguei na Casablanca, eu tava com o Pedro, ele chegou pra um dos editores e falou assim, ah, esse aqui é o Marcelo. Ele veio te acompanhar. Aí o cara virou pra mim e falou assim, ah, só se for pra ir no banco que eu tô indo embora. E virou as costas e foi embora. E aí ele falou pro cara, olha, vai vir um cara aí, não precisa explicar muita coisa, não. Aí eu falei, caramba, bicho. E assim, falei, porra. Mas eu entendo, assim, era um lugar, imagina, que tinham três pessoas, só três pessoas que editavam naquela ilha. Era uma ilha que custava, brincando, devia custar mais de cinco milhões de dólares. Era gigantesco o negócio. E os quiarras ganhavam bem. E aí você vai lá, abriu uma concorrência, né? Mas aí vem aquela história da sorte e da generosidade, né? De estar no lugar certo, na hora certa também, e ao mesmo tempo se dedicar. O cara da noite queria sair da noite de tudo quanto era jeito. E esse cara, eu posso falar um deles, que era o Fabião, o Fabio Soares. Esse cara é um... É demais. É demais. Que amigo até hoje, o cara é um puta diretor, enfim. E esse cara virou pra mim e falou assim, você vai querer aprender mesmo? Porque assim, eu não vou gastar meu tempo aqui, cara. Senão, eu prefiro alguém que esteja afim. Eu falei, cara, eu quero ir muito. Então eu fazia assim, eu ficava da meia-noite, às oito da manhã, com o Fabião na Casa Blanca, de assistente dele, de graça, assim, me deixa aqui do lado, né? E às oito da manhã, eu ia lá pra outra produtora, e ficava lá até as quatro da tarde, e assim foi a minha vida durante mais ou menos uns, sei lá, um ano, um ano e pouco. E eu não me arrependo de nada, nada. Legal. Esse cara abriu uma porta pra mim, que eu sou o que eu sou hoje, por conta dele também. Então isso foi muito legal, né? Tem aqui um pouco dessa trajetória, né? De como as coisas aconteceram. Enfim, ganhei alguns prêmios, né? E o que eu mais agradeço desse tempo da Casa Blanca, e aí eu tento hoje fazer isso dentro da Mística, e passar essa mesma vontade, foi o tão generoso que a Arlete e o Patrick foram, onde falaram assim, investe, vai aí, o que você quer fazer? Então pra cada coisa nova que aparecia, era um desafio, era uma briga, e eu falo, putz, vamos fazer, agora a primeira coisa que a gente vai fazer é a intermediação digital, que é pegar o material em película, que a intermediação digital foi 2001, né? Pegar o material em película, menos até, foi em 99, trazer pro meio digital, por um scanner, trabalhar digitalmente, voltar pra película e encaixar um pedaço de negativo no meio de negativo original, que é o que a gente chama. E não poder dar pulo, não poder ter diferença, do negativo original. E foi ótimo, porque assim, isso me fez crescer muito, me fez virar muitas noites, né? Pra poder resolver os problemas, mas foi incrível, né? E aí o primeiro projeto que eu fiz foi o Auto Compadecida, que foi em 2009 pra 2000, e cara, e foi uma loucura, eu fui pros Estados Unidos, né, com o Patrick, eu falei, cara, eu preciso, eu tinha o scanner, eu tinha o film recorder, e eu tinha uma máquina que se chamava Fire, que hoje é, hoje faz parte do Flame, do Inferno, acho que é Flame, né? O Inferno também já não existe mais. Era uma máquina que custava na época mais de meio milhão de dólares, né? É importante ressaltar esses valores, porque isso daí era o tipo de equipamento que você botava à mão, então imagina o cuidado que você tinha que tomar com isso, né? Opa! Ele veio pra mim e falou, cara, como é que eu faço? Como é que nós vamos fazer isso? Eu falei, ó, primeiro eu preciso ter onde armazenar essas coisas. Aí eu fui pros Estados Unidos com ele, ele falou, pode comprar o que você quiser. E aí eu comprei 10 discos maiores que existiam, porque era tudo data, não tem fita, não tem nada, né? Naquela época já era 2K, pra você ter uma ideia. E aí eu comprei 10 discos de 32GB. 32GB? Não é nem um pendrive hoje, né? Incrível. É. De transferência de material, foram mais de dois meses, foi um mês inteiro de transferência de material. Assim, só pra poder pegar um material que o scanner escaneava a, sei lá, um quadro a cada 10 segundos ou 2, 3 segundos, alguma coisa assim. Depois o film recorder era muito mais. Então transferência de material foi uma loucura. E aí com isso depois veio a restauração de imagem, a gente abriu um departamento de restauração de imagem, que foi muito legal também. Tinha quase 80 pessoas só nesse departamento. Aí depois veio o 3D estereoscópico, veio um monte de outras coisas no meio do caminho e isso foi muito legal porque eu sempre tive um suporte muito grande nessa história. 2011, eu cheguei à conclusão de que aquele era o momento de... Tiveram várias mudanças ali na Casa Blanca, né? De caminhos e tudo mais. E aí eu falei, cara, eu acho que agora o meu caminho é solo. E aí eu resolvi sair de lá e montei a Mística, que a gente tá aí até hoje, né? desde 2011. E no meio do caminho eu abri a Weezy, que é uma empresa que ela tá voltada pra realidade virtual, realidade aumentada, projetos nessa natureza que usam softwares mais de gamificação também a favor da pós-produção. E aí a gente chega. Então isso aqui é um pouquinho da Mística. Legal. Eu, hein? Espia. Demais, hein, Sica? Aí tem um pouquinho do que a gente gosta de fazer. A gente tem uma coisa que eu me orgulho muito, que você tava falando da Ari, minha irmã. A gente começou a Mística sempre com uma vontade de apostar no cinema. Já amei. O Marco falou. E a gente... Depois que eu saí da Casa Blanca, da teleimage naquela época, eu falei assim, cara, eu quero... Eu quero trabalhar com isso, trabalhar com entretenimento, né? A publicidade eu acho muito bacana, eu fiz muita publicidade, mas sei que é um outro ritmo de trabalho, não é como eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar de uma forma bastante mais planejada, enfim, tudo mais. E fui me especializando nisso. E aí, quando eu saí da teleimage, a teleimage foi uma empresa que só fazia entretenimento. Quando eu montei a Mística, eu até fui por um caminho ali no começo de tentar ir pra publicidade, mas não foi uma boa coisa. Eu falei, cara, eu vou focar no que eu sei fazer, no que eu gosto, que exige de uma forma a mais, porque a gente estava falando naquela época de telona, então o tempo era maior, né? Assim, eu preciso de mais tempo pra poder resolver um problema pra uma tela gigantesca como aquela do cinema, né? Não a tela pequenininha da TV, naquela época que era pequenininha. E aí a gente focou nisso e a gente focou numa coisa também desde o começo que era incentivar isso, incentivar o cinema. O Brasil sempre teve uma questão do fomento ao cinema e tudo mais. E a gente começou a rodar todos os festivais, né? A Ari vai de festival em festival agora com a questão, não só a pandemia, mas também a questão, o governo que a gente tem hoje de desconstrução da cultura. Não permite agora, mas vai voltar, se Deus quiser. Mas a gente rodou muitos festivais e a gente premiava muito até hoje nos festivais, né? E cifras grandes, assim, a gente chegou a premiar mais de 300 mil reais num ano pra poder incentivar o curta-metragista, o cinema interdependente. Então, ali tem um pouco dessa história. Alguns projetos que a gente fez, todos esses que tem o Mzinho em cima aí, aí vem um pouco dessa história também, que é a mística é coprodutora. Então, você acaba virando coprodutor de vários filmes por dois motivos. Primeiro, porque você acredita no filme também, porque você gosta do diretor, chega amigo dele. E segundo, porque o cara não tem todo o dinheiro que ele precisava ter. Então, você fala assim, cara, esse daí é um que eu vou ajudar. Vai, não é nem o... Vamos embora, vamos fazer, porque merece. E com isso, a gente está criando um monte de amigos muito bons e muito importantes nessa história. Mas vamos lá. Então, agora vamos falar de efeitos. Então, vamos falar de efeitos, mas vamos entender um pouco de onde vem essa parada. Eu dividi aqui um pouco do que seriam alguns processos dos efeitos visuais. Então, o storyboard, que a gente fala daqui a pouquinho um pouco, o acompanhamento de set, que é a supervisão de efeito. Ah, você tinha feito uma pergunta antes, o que era efeito especial e o que é efeito visual, né? Ah, é isso. Vamos chegar lá. Você tinha me falado disso. Aí a gente tem aqui o storyboard, a conformação dos efeitos, computação gráfica, match painting, match painting está aí, é importante. Ou set extension também, porque a gente usa muito para essas coisas, eu vou mostrar. A composição de imagem, a rotoscopia, que é uma técnica importantíssima ainda, ou clean up, que é o que a gente usa para pagar tudo que não deveria estar lá. Meio que uma mistura da rotoscopia, mas às vezes ela tem um pouco mais de foco para algumas coisas. E o render, e o render, e o render, e o render, porque a nossa vida ainda é esperar render, por mais que as máquinas estejam mais potentes e mais tudo, mas você ainda rende muito. E aí, quando alguém chegar para você e falar assim, está rendendo, desconfia, confiando. É assim mesmo, demora, demora. Quanto mais complexo ficam as árvores, para quem conhece um pouco do Nuke, você começa a ver a complexidade das árvores, o que conecta no o que, e aquilo exige da máquina muito. Por isso que eu falei lá atrás, que foi muito importante para mim aquele processo do analógico, porque te obriga a pensar no raciocínio, te obriga a pensar num caminho para poder chegar no melhor resultado o mais rápido possível. Inclusive, hoje, isso ainda é importante, porque se você conecta uma coisa ou outra no Nuke, por exemplo, você pode, ou você mexe num setupzinho a mais ali de alguma coisa, você pode tornar aquilo tão pesado, que demora muito tempo para render, do que poderia ser. Então, acho que isso é uma coisa importante. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui foi Thomas Edison fazendo a primeira cena de efeito da história. Olha que legal. Vê se dá para ver aí o que é que eu aumente. Eu também. Dá para ver? Tá. Vou ver o que o pessoal fala aqui. Ui! Fodou. Olha, quem foi que escreveu o Dó da Compadecida? Foi o Marcos. Cara, esse projeto é maravilhoso. É maravilhoso. Então, olha só. O que o Thomas Edison fez aí na época? É uma cena de efeito. Assim, é um... Hoje, a gente traz o nome disso de Jump Cut. Então, o que está acontecendo aí? Ele coloca todo mundo na posição, a atriz na posição que vai ser decapitada, ele tem um boneco ali preparado para substituir a atriz e na hora que ele vai fazer o movimento, que ele levanta a mão, ele para todo mundo, entra um contra-rega ali, tira a atriz, coloca a boneca, a cabeça e bum, ele segue a cena. E aí a gente tem essa sensação de que realmente ele cortou a cabeça da menina. Um pouquinho fora de registro, ou seja, mas enfim, imagina isso sendo visto em 1895 por uma audiência que já não estava acostumada, se assustou com o trem, lembra daquela história do trem vindo? Sim. E ver uma coisa dessas é chocante. Nossa. E o que ajuda isso a gente acreditar? O suporte, principalmente, porque todos os defeitos que tem nessa imagem, essa balançada da câmera, porque a câmera não tinha como ser estabilizada antes, não existia essa tecnologia, não existia nada disso. a falta de definição, que hoje a gente tem uma definição incrível em casa, antes para você ter uma definição melhor, você ia para o cinema. Hoje, em casa, você tem muito mais definição do que no cinema, mas muito mais. Você vê muito mais coisas em casa. E aí, se apropriando desse tipo de suporte, de técnica e tudo mais, ele faz uma cena dessas que é absolutamente incrível. Tem uma outra coisa. Isso, imagina, gente, nós estamos falando de 1895, faz mais de 100 anos, cara. Nossa. Incrível. Essa é uma outra coisa que é maravilhosa. Deixa eu baixar esse volume aqui. Ah, eu posso baixar aqui. Isso aí já me lhe é, né? E olha que maravilhoso isso. Aqui, né? Que demais. Esse, essa, essa... Nessa época, e nós estamos falando de 98, né? 1898. Deixa ele acabar de mostrar aí. Vocês estão vendo aqui do lado que tem... que tem uma imagem, né? Aqui com os quadradinhos pretos, né? E aqui você tem os quadradinhos pretos com as imagens das cabeças, né? Como é que faria, ou como é que fazia isso nessa época, né? Não existia nenhum tipo de trucagem ótica naquela época. Você não tinha... Não tinha como fazer uma composição de imagens de uma forma tão simples, né? Então, uma das técnicas para fazer isso... Imagina que você tinha um negativo, né? O negativo, ele é uma película sensível à luz, né? E que recebe aquela luz e marca ali os aletos de prata e que ali você registra a imagem. Se eu colocar qualquer coisa na frente disso, ou de uma área disso, essa luz não passa e não sensibiliza aquele determinado pedaço. Então, como é que isso foi feito? Ele ensaiou, mas ensaiou muito. Eu tenho certeza que ele ensaiou. A música foi fundamental, porque a música era o ritmo dessa história. Mesmo que ele tenha sido... O som só tenha vindo lá na frente, mas o sonoro dessa história é importante porque ele precisava ter uma coreografia. Uma marcação, né? Você começa a gravar... Começa a rodar a câmera, não é gravar, né? Era rodar, né? Porque rodava o filme dentro da câmera, né? E aí, ele começava um primeiro momento aí, que é ele aí no meio. Só que, veja ali onde tem em cima da mesa, tem uns quadradinhos pretos. Então, na frente da câmera, na frente da lente, no contato onde chegava ali perto do negativo, ele fez uma máscara, colocou um objeto ali que impedia que a luz batesse naquele determinado lugar. Então, a hora que ele estava se filmando, a luz batia em todo o negativo, menos naqueles pedaços. E aí, a hora que ele terminava de fazer isso, ele voltava o filme, ele botava uma marcação no filme ali para saber onde que era, né? Sempre para ele começar no mesmo ponto, botava aquilo lá e voltava. E aí, ele usava uma máscara diferente. Aí, ele usava uma máscara toda preta e só aquele pedacinho da cabeça, de uma das cabeças, era sensibilizado. E assim por diante, um para cada lado. Agora, é claro que a gente vê ali no meio que as coisas chacoalham diferente, né? Hoje, a gente não iria aceitar que o registro não é perfeito por conta dessa situação toda da câmera ter que voltar, da câmera não ter uma estabilização. Mas é um processo absolutamente artesanal. E fantástico, né? E aí, também, ele usou um pouco de rotoscopia em cima ali. Pode ser um jogo de espelhos como o Munga nos parques. Não, acho que nesse caso não é um jogo de espelho, não. Jogo de espelho tem... Vou mostrar lá na frente uma outra coisa. Aí, mesmo, acho que é sobreposição de imagens. E aí, ele usou também uma técnica nessa história, que era de pintar em cima do negativo, ou da cópia, nessa hora. Deixa eu dar play aqui de novo. Para poder esconder a cabeça dele original. Porque se você for ver, tem uma máscara ali, quando ele tira a cabeça... Vamos ver se ele pega ali. Vai tirar a cabeça de novo. Ufa, uma cabeça de boneco. Coloca ali. É tudo muito preciso. Ele deve ter demorado uma eternidade para fazer isso. Porque ele tinha que fazer isso no escuro também, né? Ah, não. E toda vez que ele voltava, o negativo, sem dúvida nenhuma, ele não podia ver nada. Você não está revelado. Você volta na mão, numa câmera escura. Gente... Bom... Demais. Então, aí, vamos para mais um pouco de efeitos aqui da mística, que aí eu já entro... Que aqui agora é efeito... Mais efeito, né? Ah, peraí. Ah, não, isso aí. Acho que a gente sabe o que era software, o Leopoldo. Não existia nada na vida dele. Olha o Matt Payne aí, ó. Tchau. Tchau. Música 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O efeito especial é tudo o que acontece no set fisicamente. Ele pode ser uma pessoa sendo levitada por cabos, ele pode ser uma explosão de um carro, ele pode ser o capotamento, ele pode ser qualquer um tiro. Aliás, antes, os tiros todos eram feitos, eram efeitos especiais. Eu vou botar um play aqui para vocês verem como é que a gente está hoje. O que é isso? 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 único, tudo bem, talvez não seja o fim do mundo fazê-lo ao vivo, mas se você tem uma quantidade muito grande dessa situação, como tem, por exemplo, nesses filmes, que esse filme, aquele primeiro era o do Vicente Amorim, que é o... A Divisão, que é uma série que está na Globo, é muito tiro. Então, assim, imagina que cada tiro custa, o tempo da... É, o Reality Z também. O tempo de filmagem, o tempo do set, para, volta, não deixa... Ó, presta uma ideia, nessa série, tem um momento que vem a polícia, dá uma emboscada num cara, e aí eles vão dar um tiro no cara, a cena é super simples, o cara vai, sai do carro, ele toma um tiro só. Um tiro. Só que as coisas não estavam no sync como deviam ser e o Vicente rodou essa cena, se eu não me engano, 14 vezes, e ele não é um cara que filma muito. Mas ele rodou 14 vezes. Mas ele rodou 14 vezes, porque a cena era dois carros que vêm, fecham uma, e, ok, o tempo de desarmar isso e voltar não era tão grande. Agora, se o tiro fosse ao vivo, ah, esquece, ele ia fazer duas, não tinha mais como fazer. Entendeu? Então, esse é um... Então, essa é a diferença. Sim. Bom, o supervisor de efeito... Tem... Tem... Hoje eu faço duas coisas dentro do cinema, né? Ou das séries, ou do entretenimento. Eu faço a supervisão de efeitos e a produção de efeitos visuais. O produtor de efeitos visuais, ele tem que ter um conhecimento de efeitos visuais no set, tem que ter todo um conhecimento de set também, porque ele é o cara que vai olhar para isso e vai falar assim, bom, como é que eu administro o dinheiro disso tudo? Onde eu coloco cada centavo? Eu vou mostrar depois um projeto que foi o Jezabel, que eu fiz a produção de efeitos, que no final das contas era melhor e cabia melhor no orçamento para a gente poder ter de uma forma melhor o projeto. Não montar uma estrutura única para colocar tudo e contratar um monte de gente. Então, eu tinha uma estrutura menor para fazer os efeitos do dia a dia e ao redor eu tinha mais um monte de outras empresas e profissionais que me atendiam. Então, o cara do Matt Penting era do México. Teve uma sequência que vocês vão ver que era de água e de fogo que eu fiz com a O2. Aí eu contratei uma galera no Rio que é da Blend só para fazer crowd. Fica mais interessante. Mas aí você entra naquela coisa chata, burocrática do... Bom, e agora? Onde eu coloco cada dinheirinho aqui para poder entregar o melhor para o projeto? Do lado da supervisão de efeito é o cara que negocia, não é negociando dinheiro, mas negocia com a direção, faz a interlocução da direção com a parte técnica do que é possível fazer em 3D, enfim, seja como for. E também é um cara que está no set que indica como deve ser filmado. Então, esses dois papéis são bem distintos, e é importante que se entenda que o supervisor de efeitos é um cara que está focado no artístico. E o produtor de efeitos é o cara que está focado em como realizar aquilo da forma produção mesmo. Bom, o storyboard é a coisa mais importante num primeiro momento de efeitos, e hoje a gente muda um pouco do storyboard para uma pré-visualização que já é em 3D, dependendo do projeto, você já vai para uma pré-visualização, mas esse é o momento onde a gente começa a falar com toda a equipe para todo mundo ver a mesma coisa, porque no roteiro, na hora que você está lendo um roteiro, você fala, putz, eu imagino de um jeito, você de outro, por mais que a gente converse e tudo mais. Mas a hora que você coloca isso no papel, é a hora que todos os departamentos passam a entender o que o diretor quer ver. Então, o storyboard, geralmente, faz o diretor junto com os previsores de efeitos, junto com o fotógrafo, enfim, um dando para o pitaco ali, o outro, mas é importante que todo mundo se entenda ali nessa questão. Essa aí é uma cena simples, isso aí é super antigo, isso aí foi Xuxa e deve ter sido Xuxa e os Lentes, mas foi um Xuxa. Mas é uma cena que mostra ali, a gente está numa floresta, tem os atores ali no fundo e vem bruxas que vêm de cima para baixo. Aí você corta para um... Elas entram em quadro de cima para baixo. Aí você corta para um plano frontal para poder ver as bruxas, corta agora para o de trás de novo, onde elas saem voando em direção aos atores, elas passam pelos atores, o ator cai, duas delas chegam aqui na frente, você tem um plano, um plonger ali para poder ver elas por cima. Isso tudo para poder falar, bom, e agora, como é que a gente filma isso? Isso aí foi em 99... Foi em 2000, 2001. Xuxa e o Dwayne foi o primeiro filme totalmente digital do Brasil. Desde o começo, até a inscrição, e vou falar uma curiosidade, que, por exemplo, foi antes de Star Wars, e a gente usou as mesmas câmeras de Star Wars, foi bem naquele gap, os caras acabaram de filmar, essas câmeras eram da Panavision, vieram para o Brasil, aí o dealer, que era o produtor, conseguiu lá, junto com a Panavision, e conseguiu as câmeras, e a gente rodou a Xuxa, pós-produziu o todo em digital, e exibiu em digital, porque a primeira sala de cinema que teve no Brasil foi em 2001, foram duas, no Rio e em São Paulo, elas passaram a exibir filmes em digital. Então, esse foi um case bacana. Que demais! Foi tão legal, o Patrick, essa sala passou a ser patrocinada, era uma das, se não me engano, era a única sala do mundo que ela só passava filmes digitais. Porque a gente masterizava os filmes que vinham de fora, remasterizava em digital, para poder exibir nessas salas, que era uma parceria junto com a UCI e com a Warner, e foi muito interessante, porque todas as salas no mundo, elas exibiam uma parte em digital, e obviamente você não tinha tanta produção, você exibia o resto em película. E nesse caso, a gente conseguiu fazer a sala virar 24 horas, 24 horas, 365 dias por ano digital. Aí, isso foi motivo de case, foi em Cannes falar, como é que foi isso, enfim, foi muito legal. Que massa! Que legal! Bom, vamos lá. Então, aí, com o storyboard, a gente consegue entender como é que eu preciso filmar. Nesse caso, eu tinha, por exemplo, as bruxas, ao invés de elas estarem penduradas, porque eu precisava que elas descessem do quadro aqui, assim, se vocês estão me vendo, eu entro em quadro aqui, assim, né? Vem numa... Não tem nada aqui que eu... Aqui, ó, isso aqui, ó. Ela vai fazer isso, assim, e entrar em quadro, né? Ela está montada em cima. Só que eu não preciso, a hora que a gente começa a olhar para isso, eu não preciso estar com ela pendurada num cabo que vai dar um trabalho desgraçado. Vou colocar ela num... num suporte mais alto, ela está apoiada no chão e tudo mais, e eu vou fazer o movimento ao contrário, eu vou fazer com a grua. Então, eu venho com a grua de baixo para cima, e faço... E a sensação que eu tenho é que ela está entrando em quadro. Então, aí, a fotografia já entende o que eles precisam, onde a gente vai ter croma, enfim, e tudo mais. A mesma coisa ali nos movimentos, quando elas partem em direção aos... A Xuxa, aos atores, a câmera se joga para trás. Então, a gente tinha a câmera numa grua, e ela estava num trilho. Você puxa para trás, os objetos vão para frente. Na perspectiva, não é simplesmente empurrar ele diminuindo pequenininho, porque você tem as perspectivas, e aí você vai falseando isso. Então, isso para exemplificar um pouco de como funciona essa parte. Vou voltar um pouco para trás na história de novo. Hoje a gente fala do Nuke. Esse daqui, gente, era o Nuke. Isso aqui foi o Nuke lá atrás. Nuke de Star Wars, Nuke de Superman. Era essa parada aí. Star Wars ainda tinha digital na parada. Isso daqui era uma truca. Lembra que eu mostrei aqueles VTs ali, que tinham quatro VTs para poder... Três VTs para fazer uma fusão? Isso aqui é a mesma coisa, só que cada um carrega uma película, com uma imagem, e você tem uma que grava, ou que filma. Então, imagina que para fazer essa cena que está mostrando aqui, eu vou até crescer isso aqui. Para fora. Está vendo melhor aqui? Uhum. Então, isso a gente vai ouvir falar muito, que são os mattes, que são as máscaras. Nesse caso aqui, se filmou com fundo azul, aí você faz uma máscara para poder separar o azul do objeto que se quer. Faz uma máscara ao contrário, para poder ter só o objeto separado e o background. Isso aqui, gente, imagina que era o seguinte. Isso aqui para fazer essa composição. só que óticamente. Então, para eu chegar nessa situação de ter uma imagem no fundo azul e conseguir tirar as máscaras dela, eram prismas. São prismas que a imagem vai passando e vai separando as cores. Eu vou colocar uma outra imagem aqui. Isso aqui é mais ou menos esses processos. Então, você pega uma imagem que passa por um prisma e faz o que a gente chama de separate. aí você separa por RGB, aí coloca filtros e aí vai somando. Eu não vou nem entrar nessa coisa toda aqui, porque você vai somando o canal vermelho com o verde com o filtro amarelo, não sei o quê, e vai chegando nesse resultado até a hora que você consegue isolar o que você quer perfeitamente. Então, era assim que era feito. E era feito fotografado. Então, era um fotograma. Todo mundo virava um e esse aqui espunha. Todo mundo virava um e esse aqui espunha. Então, era uma coisa maravilhosa e artística. Que loucura! E artesanal. E isso daqui perdurou até mais ou menos 2006, 2007, por aí, aqui no Brasil. Ainda tinham estúdios mega, tinham essa truca. A gente teve vários momentos que foram muito interessantes, que era teleimage versus estúdios mega, que era o que é o melhor agora? Já é o digital? Como é que a gente passa ou bypassa vários processos óticos que também têm perda para chegar no melhor resultado? É, e foi assim que surgiu o Chromebook, sim. Foi desse jeito aí, Pedro. de experimentos dessa forma, usando essa separação de cor. Então, aqui, tem alguns exemplos de optical effects, print. Enfim. Isso tudo mais ou menos nesse caminho. Aí, a gente cai numa parada que é a rotoscopia. Também na época antiga. Até estou falando um pouco do que era antes, porque isso tudo vira o que é hoje, só que de uma forma digital. Então, você imagina que cada luzinha dos sabres de luz, ela foi pintada fotograma por fotograma. Então, os caras tinham exatamente uma situação dessa. Eles pegavam a imagem, projetavam em cima de um acetato, e aí vinha um artista e pintava aquele acetato. Esse acetato, ele era filmado de volta, e aí, pelos processos óticos, ele estava em cima, ele chegava e era aplicado aqui na nossa amiga Truca. Agora, imagina o seguinte, a gente está falando de uma época onde os arquivos, falando na nossa linguagem hoje, os arquivos ou os layers, seja o que for, eles eram pedaços de filme. Então, só para fazer um parênteses e entender, o que custava de tempo para chegar até aí, era assim, o cara filmava aquele take. Então, o George Lucas foi lá e filmou isso daí. Beleza. Aí foi para a mão do montador, ah, mentira, filmou, esse material é revelado, e logo depois ele é feito o que a gente chama de um copião. Porque a película, quem teve oportunidade, porque deve ter gente nova aí que não viu isso, mas teve oportunidade de pegar na mão, quando você tira uma foto com película, a imagem que você tem é uma imagem negativada, não é uma imagem normal como a gente está vendo em relação às luzes, ela é totalmente invertida, porque a luz bateu e sensibilizou aquela película. Quando você faz uma cópia disso, ou seja, você colocou esse material aqui do lado, esse material que foi sensibilizado, e ele tem nuances ali, de degradeço. Você coloca um outro material que é um positivo e coloca a luz que passa por um, mas ela é bloqueada por aquele que estava aqui impresso, ela vira positivo. Então, para o montador montar, ele precisava fazer isso, porque ele não conseguia montar vendo uma imagem negativada. Então, e até por uma segurança, porque o material original é o que existe de mais precioso naquele momento. Então, você faz uma cópia, e aí o montador começa a escolher os planos. Quando ele escolhe o plano, primeiro, ele passa em uma gilete, ele corta, literalmente, ele tira uma trepinha. Entenda que isso é um processo tão artesanal e tão complexo que assim, quando ele corta, ele perde o fotograma. Então, se ele cortou errado, ele perdeu aquele plano. E se ele cortou errado no negativo depois, aí não tem volta. E já é. Então, o campo foi lá e selecionou aquele trechinho, aí aquele trechinho vai para a galera de visual effects, que vai pegar, vai ter uma outra cópia daquele material para a galera de efeitos, vai para esse projetor, esse projetor projeta, ele rabisca lá todos os negocinhos, volta para a mesa de filmagem, esses acetatos todos um por um, vira uma nova película, que ela tem que estar em sincronismo com a película original, e aí sim, depois eles vão lá no negativo original, cortam o negativo original, e aí por isso que não pode ter erro nenhum, corta, e aí vai para nossa amiga truca, e aí compõe e a gente tem essa imagem. Então, o processo da rotoscopia frame a frame, ela é, ela dura até hoje, a gente usa isso muito hoje, mas ela começou por aí, assim, com esse tipo de técnica. E aí você tem coisas que são mais complexas quando você tem a rotoscopia também em 3D hoje, né? Então, por exemplo, nesse caso aí, eu não tenho essa imagem em play, mas esse filme a gente fez há muito tempo atrás, mas foi um caso interessante, porque eu acho que isso aqui era Nova Skin na época. E aí os caras filmaram com a promessa de um patrocínio que não veio. Ah, vai ter, vai ter, vai ter, mas imagina com esses atores, né? Você vai fazer um filmão, e aí você filma com a lata do cara, e aí o cara fala assim, ah, não, não quero. E aí, cara, tá ali com aquele negócio, né? Você vai fazer uma divulgação para o cara que é uma doideira. aí entra o 3D com a rotoscopia para poder vir pintando dedinho por dedinho e tudo mais, o 3D cria a lata, né, em 3D, né, tem que vir fotograma por fotograma acertando a posição dessa lata em relação à lata original, né? então primeiro ele vai lá e acerta as latas certinho, na mão de cada um, quadro a quadro, um, 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 andou para cá, andou para lá, beleza, lembra que tem lata aqui dentro, né, e na cena eles enfiavam a mão na lata e tinha, na, 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 naquela tina aí, e aí, vira Antártica. Sim. Foi uma grande, foi uma grande, foi difícil, foi super difícil, ainda mais em, sei lá, quantos anos atrás a gente fez isso, mas, né, não vamos dar de graça, não pode perder, né? Não, imagina. Bom, o que a gente tem aqui, aqui tem um pouco desse, desse, já aqui em 3D, ah, aqui eu vou começar a mostrar match paintings também, peraí, vou chegar lá. Bom. Sica, eu posso aproveitar aqui, antes de você entrar no próximo, você tomar uma água aí, eu falar um pouquinho mais para eles do nosso curso? Vai lá, vai lá, vai lá. Vamos lá, hein? Enquanto você toma uma água, respira aí. Gente, eu vou falar mais um pouquinho para quem chegou aqui com o webinar já começado, estamos aqui hoje com o Sica, Marcelo Siqueira, a luz, vem dando aí para a gente o mundo dos efeitos visuais. Bom, então, hoje eu queria falar para vocês do nosso curso online de match painting para cinema, publicidade e gates. Nesse curso, você vai criar imagens e conceitos utilizando imagens de base e de referência sem ter que criar a composição do zero. Você também vai descobrir como os objetos devem estar posicionados em perspectiva para criar um visual realista. Você vai aprender a combinar cores para que a imagem pareça natural e harmoniosa e vai descobrir como realizar uma das tarefas mais complexas da manipulação digital de imagens, que é transformar o dia em noite. E você vai também aprender a identificar e eliminar os defeitos das imagens originais deixando o quadro limpo e pronto para a produção, além de acrescentar à cena objetos 3D, criando imagens realistas e vídeos animados. Hoje, quem está participando aqui do evento tem um mega desconto de 50%, tá, no valor total desse curso e também mais três presentinhos, muito especiais, três presentões, na verdade, que eu vou falar para vocês um pouquinho mais daqui a pouco, tá bom? Para ter acesso a essas vantagens que eu estou falando é só clicar nesse link vermelho que está aqui na faixinha verde, é o link que vai expirar daqui a pouco, então não percam a oportunidade de cliquem, vocês não vão se matricular automaticamente só de clicar no botão, tá, podem clicar tranquilos, eu garanto para vocês, vocês vão iniciar uma conversa com a equipe de vendas da Ipaca, ainda vão poder tirar dúvidas sobre o curso e sobre os outros nossos cursos antes de tomar uma decisão, tá bom? Daqui a pouco eu volto para falar um pouquinho mais para vocês sobre a estrutura do curso e sobre os presentes. Vamos lá, Cica, vamos voltar a falar mais um pouquinho. Então vamos lá. Bom, outra técnica que existia muito e que acabou sendo substituída pelo Chroma Key era o que a gente chamava de back projection ou de rear projection. Então, essa situação ela era muito normal nos filmes em Hollywood, principalmente. primeiro que você numa situação dessa daqui primeiro tinha ali um stop motion para poder que aquele dos bonequinhos que vai mexendo quadro a quadro para poder criar uma criatura dessas, enfim, porque não tinha 3D, não tinha nada, mas isso aqui estava sendo projetado, aqui na frente é o cenário mesmo, o ator está ali em cima e você projeta atrás, então você tem uma imagem sendo projetada, a câmera gravando ali na frente e você tem uma sensação de que aquela coisa está no mesmo ambiente. Aqui também, esse filme do Elvis, então ele está... Aqui dá para ver descaradamente que a areia não combina com nada, né? É demais. Tem várias coisas aí, as luzes, as sombras, a sombra é muito doida, essa aqui tem uma sombra comprida para caramba ali atrás, enfim, tudo bem, tudo bem, mas por que que isso, aqui tem o esquemazinho de como isso acontecia, né? Isso aqui para fora também. Então você tinha ali uma... Você fazia o plate, que a gente chama, o fundo, colocava os atores, por exemplo, dentro do carro, que era um carro trocado, nesse caso aqui, sem nada na frente, a câmera, e aí, ali atrás estava em play e você tinha uma sensação de que ele estava andando. Isso com o tempo evoluiu, falou, putz, cara, era bom, era, mas era bom porque você também tinha uma qualidade da película e tudo mais, que ela acabava embaralhando tudo ali e funcionava. Quando você começa a ficar mais exigente, Então as películas começaram a ficar melhor, né? A qualidade da imagem começou a ser mais sharpened, mais definida, cara, isso entregava, aí você fala, cara, já não estou comprando mais essa ideia. Aí veio, vamos mudar isso para o chroma key. o processo era o mesmo, rodava o carro no fundo verde, né? Os atores ali dentro, rodava o plate, e aí, em composição, você juntava as duas coisas, né? E aí a gente permaneceu com isso por anos, desde, que, ó, é só essa técnica de carro aí, você acha que, a gente faz isso desde 2002, 2003, alguma coisa nesse sentido, né? Aqui no Brasil, né? Fora do Brasil, a gente já foi antes. E aí, como as coisas, a gente aprende com o passado, né? E acho que isso é importante, as coisas evoluíram hoje de um jeito, aonde você tem a condição de ter um painel de LED, ao invés de ter uma projeção dessa forma, né? Com uma resolução muito boa, muito, muito boa, e que você não precisa do chroma key. Então, você muda esse processo, dá uma olhada nisso aqui, ó. Isso aqui é um filme da Joana Mariani, que a gente participou. O que tem lá atrás, é um painel de LED. Olha o reflexo. A cidade lá fora, você fala? A cidade lá fora, isso é dentro do estúdio, né? Isso é um estúdio com painel de LED. Gente! Aí, nesse caso, o que é bom, né? O que que permitiu? Primeiro, ter painéis de LED, que tem uma resolução muito boa, que atenda a isso, né? Outra coisa que, que permite, é que os atores, eles estão muito mais dentro da cena, do que contra um fundo azul. Então, quando você está parado nisso, você está olhando para fora, você está vendo ali fora. Com certeza. A Valéria está comigo aqui, e a gente estava participando de um projeto, que ainda está acontecendo, que é um projeto para a Amazon, que, olha o que o fotógrafo fez comigo aí. Ele colocou para fazer o sol, dentro de quadro, né? E aí, isso aí deu, nossa, deu um trampo, com essa fotoscopia, enfim, tudo mais, essa cena eu não tenho aqui, que pena, mas ficou linda. E aí, a gente fez uma técnica parecida com essa, para filmar no Uruguai, e era um apartamento na Barra, né? E é onde tinha um painel de LED de 110 metros quadrados. E aí, as cenas inteiras se passaram ali. Como é que você toma essa decisão? Ah, vou usar o chroma, ou vou usar o LED? Putz, é o tempo que você vai gastar de uma coisa com outra. Nesse caso do projeto, sei lá, 20 diárias, ou 15 diárias, eram contra o chroma? Putz, não, vamos fazer contra o painel de LED, que vai ser muito mais prático, muito melhor e mais barato. Então, isso aqui, a gente voltando para trás ali um pouco, na história dos back projections. Bom, aí entramos no mundo matte painting. Eu vou dar um play aqui, uma outra coisa, porque eu estou falando um monte de groselha. Vamos lá. Aqui. Matte painting, o que é isso? Você já tem aquela introdução, é trabalhar e pintar em cima de imagens, de forma que elas integrem, e criem uma nova imagem. Antigamente, a gente chamava o matte painting, porque ele sempre usou para fazer um negócio que a gente chama de set extension. Então, aqui, dá para entender o que é o cenário real, nesse caso. Aqui, eu peguei essas imagens, porque elas são bem ilustrativas para isso. E como é que é, aqui, o matte painting, e aqui, vocês estão vendo o meu mouse? Quando eu mexo assim? Eu estou. Eu só vou no chat ver também. E aqui, você tem a imagem composta. Isso aqui, se chamava glass painting. Por quê? Porque o cara fazia a pintura em cima de um vidro, e esse vidro ficava na frente da câmera. Como está aqui, pintadinho. Então, aqui é o cenário que o cara tinha, e isso aqui é o que o cara construiu. Chaplin usou demais isso, o cinema usou demais isso. A textura, enfim, você tinha que enquadrar o ângulo perfeito. Vocês vão ver muito isso agora no curso dessa história, que, assim, as perspectivas forçadas, como é que você encaixa os objetos, uma na frente do outro, as lentes, imagina que aqui, eu tinha que me preocupar, o cara tinha que se preocupar com que lente usar, para que a distância daquele objeto na frente da câmera tivesse em foco, tivesse integrado, tivesse nas perspectivas corretas, mas, enfim. Então, e aí, o que isso daí permitia? Como a gente tinha uma qualidade, de novo, da imagem que estava sendo captada, que era da película, bastante ruizinha ainda, naquela época era muito boa, mas hoje a gente tem um comparativo, então, a imperfeição, os grãos, essa coisa toda, fazia com que a gente comprasse essa ideia muito bem. Então, estava tudo perfeito. Hoje já não dá mais para fazer isso, porque você vai ver a textura da tinta, se a gente for pensar. E aí, hoje a gente vai para o Digital Match Painting, que funciona da mesma forma. Então, por exemplo, isso aqui é o que tem de cenário, e isso aqui é o resultado final. Aí você percebe aqui que o artista fez, com vários layers diferentes, para poder, depois entregar para o artista de composição, porque se entrega todas essas camadas, para poder ir construindo esse raise, e chegar e ter profundidade, enfim, tudo mais. Olha que legal isso aqui. Enquanto eu falo, esse cara vai fazendo aí. Isso aí é o resultado final do que o cara queria. E aí, como ele chegou nesse resultado? Photoshop, acho que é a primeira questão. Ah, vou falar uma coisa muito importante agora. É muito importante, e foi bom você ter falado que... Você já falou que eles vão ter o que tem de bônus? Ainda não contei os presentes deles. Eu vou ter que falar. Tá bom, vou falar, gente. Os presentões que vocês ganham, se matricular no curso de Match Painting, vocês ganham um curso, totalmente grátis, de Adobe Photoshop, e vocês ganham também um ano de licença grátis do Nuke. E o terceiro presente, nem o Cica sabe, vou contar para vocês daqui a pouco, mas não tem problema, porque é uma outra coisa. Legal. Por que eu pedi para a Fê falar isso? Porque é o seguinte, isso não desmerece nada, mas só para a gente ficar esperto. É assim que faz, enfim, e com isso, trabalhando pelo Photoshop, o importante, gente, é o seguinte, não é a ferramenta, mas sim a técnica. Isso é o mais importante. O que importa é a ferramenta que você está usando desde que você use a técnica correta e você chegue no resultado que você precisa. estava falando disso, porque é o seguinte, hoje a gente está fazendo uma transição de tecnologia que chama HDR. SDR e HDR. SDR era o que a gente tinha, eu não vou falar muito disso, mas enfim, é o que tinha até agora, que era um espaço de cor que permite você ver uma quantidade de cor, e agora isso aumentou muito. Então, se você tiver uma televisão, tipo uma DLG, alguma coisa assim, você assistiu um Netflix, basicamente, no app ali, você vai ver, por exemplo, imagina que você tem uma situação dentro de casa e uma janela lá fora. Num SDR, você vai ver aquela janela estourada, você não vai ver o que está dentro lá fora. No HDR, ele já te permite ver o que está lá fora, então o range de imagem é muito maior. O que eu estou falando aqui, pelo seguinte, as técnicas de match painting são essas, mas as ferramentas, elas precisam ser adequadas. Por exemplo, o Photoshop não é uma ferramenta para trabalhar em HDR, mas o NU que é. Então, assim, é importante que a hora que vocês começarem a entrar para o mercado de trabalho, quem for seguir isso, vai entender junto com o pipeline de pós-produção ali, qual é o processo. E você está limitado em uma ferramenta só, pode te segurar, entendeu? Então, o Photoshop é fundamental, é importante, tem que aprender, porque dali você vai tirar todas as técnicas, mas aí você expande um pouco o teu conhecimento para outras ferramentas também que são importantes. Aí aqui, seguindo um pouco o mesmo caminho do match painting, a gente tem as miniaturas, que trabalham da mesma forma, com perspectivas forçadas, enfim, e tudo mais. E é incrível essa técnica também, porque rodar com miniatura é um negócio muito legal, porque você tem que, você muda os tempos das coisas. Então, você imagina que vai fazer uma explosão de uma miniatura. Você não pode rodar ela 24 quadros, você tem um cálculo que você faz em função da escala. Ah, essa maquete, ela está 1 para 34. Então, você vai lá e faz uma conta maluca e sabe qual é a velocidade que você tem que rodar a câmera, mais rápido ou mais devagar, para que você tenha uma sensação de tempo real. Só botei isso como curiosidade, mas é muito legal. Que legal. Vou mostrar mais uns match paintings aqui, quer ver? Aproveitar o momento do seu plim-plim aí. Onde a gente usa, né? Estão vendo aí? Sim. Está carregando aqui para mim. Acho que já vai aparecer. Foi? Foi. Bom, isso aí foi um filme que eu fiz, chama Tempos de Paz, do Daniel Filho. Isso aí é um navio de guerra. É um navio da Marinha aqui do Brasil, que a gente rodou isso, acho que em 2000... Não me lembro. Mas toda a parte de cima do navio, tudo o que acontece... Está vendo? Ah, isso eu não posso botar lá. Tudo o que acontece ali daquela faixa entre a cinza e a branca para cima não existe. É match painting. Ou seja, aonde a gente usa match painting e aonde a gente usa modelos 3D? Vou falar disso daqui a pouco no Jezabel. Aqui não tem mais nada. Aqui é... Quanto tempo a gente tem ainda? A gente já está chegando no final. Então vamos falar disso aqui. Vou mostrar um outro rolo, que esse aqui dá pano para a manga para a Caragá. Alguém me perguntou ali do mar abrindo dos 10 mandamentos? Dá uma olhada nesse carro aqui também. Esse foi o projeto que eu fiz para a Record. Foram 80 episódios. Alto ainda, né? Foram 80 episódios. E esse que eu contei com uma equipe de pelo menos 140 pessoas de efeitos. E essas 140 pessoas estavam em outras casas também, né? Então eu montei um departamento que era só para novela. Que a gente chamava de Mística Jezabel. A gente foi contratado pela Formata, que foi a produtora. E aí eu montei um time de efeitos que a gente falava que eram efeitos do dia a dia. A gente tinha ali, acho que não me engano, umas 8 pessoas de efeito. E aí a gente tinha vários outros equipes de outras casas. Inclusive a O2, a Blank, a própria artista, como é bom, a Mística também fez algumas cenas, né? Para poder atender o que a gente chamava dos eventos, que eram esses momentos mais bíblicos e tudo mais. Então isso era o que dirigia a novela. Então eu fui dividindo. Ah, essa é a água? Vou fazer com a O2, que os caras têm uma galera muito boa disso. O Trout, vou fazer com a Blend. A cena das folhas que vão desmontando, vou fazer na Mística. e fui fazendo dessa forma. Eu vou... Que demais, gente. Vou parar no ponto. Crowd é quando a gente multiplica esse monte de gente aí. Então isso é como eu filmei e como a gente entregou. Isso aí, ó, é simulação de fluidos e simulação de fogos. Foi feito pela O2. Que demais. Ah, isso aí foi com a Tribo, que era outra empresa. O Crowd feito no Rio. Gente do céu! Vocês nos enganam o tempo todo. Ah, é uma mentira tremenda. Que demais. Que massa. Isso é o Match Painting. Isso foi feito por um cara no México. Que depois virou um amigo. Olha onde a gente usa cada coisa, né? Que demais. A gente tinha aqui uma questão. Deixa eu chegar. Isso aqui, ó. A diferença do Match Painting para uma construção 3D, né? Onde é que eu tomo essa decisão? Principalmente nos movimentos. A quantidade de planos que eu tenho. Se eu tenho muitos planos de diferentes posições, me parece fazer sentido em 3D. E aí, 3D significa construir essa cidade, né? Isso a gente filmou no Marrocos. A cidade, de alguma forma, existia, mas o castelo, como vocês viram aí, não existia, né? A gente fez isso... Deixa eu baixar o volume geral agora. A gente fez isso em 3D, porque eu tinha essa situação o tempo inteiro na novela. Então, valia a pena investir e construir isso. Quando a gente vai... Aí, a gente tem aqui também essa... Quando a gente vai para uma outra situação, onde eu tinha... Era uma única passagem. Eu negociei com a direção, falei, ó, tá bom. Então, é um plano, dois, nesse mesmo enquadramento, porque daí eu não vou fazer em 3D, vou fazer em Match Painting. Aí, isso foi o que eu filmei. E isso aqui foi o que a gente entregou. Isso, o artista que fez, é um mexicano, assim, ele construiu muita coisa em 3D também, usando Blender, usando algumas técnicas, mas é muita pintura, muita pintura. Como aquele outro cara fez. E por que funciona, né? Ele fez para mim um quadro muito grande, o que me permitia depois fechar nesse enquadramento. E aí, em composição, a gente colocou os barcos, as aves, enfim, tudo que não se mexe. É mais simples eu fazer isso em Match Painting, porque eu vou gastar num plano só, do que fazer isso tudo em 3D. Se fosse modelar isso tudo, era um tempo muito maior, e um custo maior. Para você ter uma ideia, ele levou uma semana para fazer isso. E aí, aqui a gente tem as situações de crowd, né? De multiplicação de pessoas, aqui um pouco de animação. Aqui também, tudo 3D. Espera aí, vamos passar isso aqui. Ah, isso aqui é a pré-visualização. Naquele cantinho ali, em cima, a gente fez uma pré-visualização primeiro, para poder mostrar para a direção o que ia ser e como eles deveriam filmar. 100% igual, mas, nesse caso, também não é 100% igual, porque a gente não sabia a locação que a gente ia filmar ainda. Sim. Foi descobrindo no meio do caminho. Isso tudo é 3D. Deixa eu pegar outras coisas aqui. Ó, essa ave também. Essa ave foi feita na 2. Ó, ali em cima, tinha um quadradinho ali com a pré-visualização dela também. O que eu fazia? Eu montava, eu decupava o roteiro, montava a cena toda, em pré-visualização, essas mais complexas, aprovava com a direção, falava, é isso, esse enquadramento, dessa forma. E aí a gente partia para filmar, porque filmar uma cena de efeitos, se você não se planejar, ou depois não dá certo, ou fica muito mais caro. Nossa, imagina. Que legal, gente. Ó o Mar aí, ó. Isso é a mesma situação lá que alguém perguntou dos 10 mandamentos. Nesse caso, acho que foi mais complexo. A gente demorou, acho que uns 3 meses, não, acho que uns 2 meses para poder fazer essa cena. Deixa eu voltar ali, que ela é bem bacana. Mas eu adorei essa simulação. O legal disso é que o cara que fez a simulação era um cara da ELM, que é a Industrial Light & Magic, que era amigo do Sandro, que era o supervisor da O2 na época. E aí, esse é o bacana de você conseguir trabalhar com talentos diferentes, entendeu? Essa relação de chão aqui foi uma coisa que eu pedi que ficou maravilhosa. e Crowd, que é... Ah, e tem fogo também. Gente, que massa. Vamos lá. Fantástico, gente. Encantador. Crowd, para fazer esses exércitos, a gente teve que escanear. porque você escaneia o ator com o figurino numa posição X. Na verdade, era mais o figurino que eu precisava. E eram dois exércitos, enfim, várias patentes e tudo mais. Então, escaneava todo mundo, fazia isso para dentro do computador. Tinha um software chamado Goliath, que ele simula as batalhas. Então, era muito legal, cara. Porque você botava, assim, um cavalo para poder esbarrar e derrubar um monte de gente. E você vai colocando isso, e aí o software vai interpretando essas situações, no que ele colide e tudo mais. Essa cena do leão foi uma loucura, porque essa cena do leão apareceu do nada no roteiro. Ninguém sabia que ela existia. Então, apareceu o quê? Quando você está fazendo uma novela, não é que você tem o roteiro todo antes. As coisas acontecem em pouco ano. Então, para vocês terem uma ideia, a gente foi rodar, foram 80 capítulos, a gente começou a rodar no dia 15 de janeiro, no Marrocos, e a gente rodou 30 capítulos. Os outros 50 capítulos não existiam ainda. Aí a gente rodou 30 capítulos no Marrocos, voltou, fez 4 meses, 5 meses em Paulínia, e aí era só estúdio, 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 e depois voltou para o Marrocos para fazer as batalhas e os outros 50 capítulos que faltavam. Então, e aí o leão apareceu no meio desse caminho. E aí o leão foi uma coisa que era assim, não vai ter leão, o leão custa uma fortuna, como é que nós vamos fazer? E aí entra aquela negociação, olha, vou usar esse leão que já existe, vou fazer planos dessa distância, nessa forma, com essa velocidade para poder passar a intenção, mas eu não vou chegar no detalhe, vou juntar com um stock shot, porque aqui é stock shot, mas, obviamente, eu não tinha esse leão nesse lugar, e aí o artista de composição colocou nesse lugar muita rotoscopia, enfim, porque esse leão não estava filmado no fundo verde, né? Isso aí foi o que a gente conseguiu com o stock shot. que mais? Aí tem o leãozinho que ele entrega a ela, e aqui, isso daqui foi o que a arte conseguiu entregar, né? E a gente combinou também, olha, então é planos fixos, não vamos inventar moda, isso aqui era o final da novela, quando a Jezabel morre, ela morre, ela cai do penhar, ela é jogada de cima de um negócio, de uma sacada, ela cai no chão, o cara passa por cima com uma carroça e depois vêm uns cachorros e comem ela. O festival da... E aí, isso aqui foi o resultado que a gente, trabalhando em match painting fez. Isso foi o que a arte entregou, coitadinhos. De novo, isso foi o trabalho de uma semana de trabalho desse cara. Mais uma, né? Como é que nós estamos de fita? Temos ainda? Olha, a gente tem mais uns 10, 20 minutinhos, se você puder. Tem uma visão além da alocação. Espera aí, vamos ver aqui. Temos a Mariana que está perguntando quais programas vocês utilizam para criar e trabalhar os efeitos. O Nuque é um deles, são vários, são vários. O Maya é um de 3D, mas a gente usa muito o Houdini também, que é para poder simular coisas. O Blender para poder também construir, é um outro 3D muito legal. Os softwares de composição basicamente são o Flame e o Nuke. Existe uma versão do Nuke que ela é indie, que eles chamam que é para freelancer, que ela é mais barata, mas ela não conversa com as outras versões. Então, para quem faz uma coisa mais independente, funciona. Mas o After Effects é fantástico e se você não tem nenhuma familiaridade com isso ainda, o After Effects é o começo de tudo. Começa por ali, aprende por ali que você vai conseguir fazer coisas incríveis dessa forma. Então... Boa pergunta boba. Você sabe que o resultado está bom, não precisa fazer mais nada. Ha, 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 meu Deus. Essa é uma pergunta desgraçada. Como é que você faz que o resultado está bom? Cara, é assim, o supervisor de efeito primeiro faz esse papel. Ele tem que ter... Quando eu falo que ele é um cara completo nesse sentido, ele precisa entender de fotografia, ele precisa entender de perspectiva, ele precisa entender de técnicas de todas as formas, mas o mais importante é você entender da vida também, você perceber a vida. Então, os detalhes são fundamentais, ainda mais agora que a gente está entregando para uma tela de 4K, que ela é pequena, 50 polegadas, quer dizer, tudo aparece ali. Então, você vai nos detalhes, procurando, olha, a gota escorreu direito, o recorte está bem feito, e aí você chega num momento que você fala, agora eu vou apresentar para o diretor. Aí o diretor vai lá, assiste, geralmente no entretenimento funciona dessa forma, na publicidade você tem um milhão de pessoas que vão dar palpite. Mas no entretenimento você fala com o diretor e com o produtor, ou com o canal, e aí eles vão te dar o feedback, ah, putz, eu gosto, você não pode entregar uma coisa tosca, mas você está entregando a sua leitura daquilo e que já está pré-combinada. Mas aí vem, por exemplo, junto com o canal, o canal vai falar assim, ah, não, putz, eu acho que esse plano pode ser menor, ou vamos colocar mais gente nesse plano. Agora, sempre é um processo, principalmente nesses efeitos mais complexos, de aprovação com quem manda, com a direção, com a produção e com o cliente, quando tem cliente, quando é um canal. Quando é um filme independente, é só o produtor e o diretor. Mas você está sempre mostrando steps das coisas e mostrando também por onde você está passando. Porque é importante, porque chega uma hora que você fala assim, cara, eu cheguei em um limite aqui de construção, que também envolve a questão orçamentária. Então, as técnicas, elas têm que ser bem definidas antes. Como é feito o efeito com a fixe do bullet, aquele bullet? Cara, isso aí foi o seguinte. Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui. Espera aí, que vai ser fácil de mostrar. Gente, enquanto o SICA procura, eu vou aproveitar para lembrar-vos de que essa live e os dois dias anteriores aqui da maratona estão gravadas, tá bom? No nosso canal do YouTube, da Ibarca Online. Coloquei o link no chat agora. Então, se conhecem alguém aí que queria muito ter assistido, não conseguiu, podem caminhar para eles. Essa playlist já estão os três, vamos estar, né? Um pouquinho depois do fim desse evento aqui, os três eventos lá. Para vocês poderem rever também. Vou já aproveitar e colocar os contatos aqui também, as redes aqui da Mística e da UISI para vocês seguirem. não percam a oportunidade de seguir, de saber o que a galera está fazendo, né? O que a galera responsa e está fazendo no momento, produzindo. Então, acessem os sites e redes. Marco, você estava falando dessa cena, né? Que eles atiram, que eles ficam parados no ar visado, né? Era isso aí, né? Cara, isso aqui é um negócio super interessante porque... Imagina o seguinte, né? Nessa época, hoje talvez essa cena fosse feita em 3D. Hoje talvez os caras... Hoje talvez não, certeza que é só assim. Você modela o ator, escaneia ele, modela, e ele vira um objeto dentro do computador e você posiciona a câmera e o objeto como você quiser. E aí você anima e para ele no meio, enfim. Mas nesse caso aí do Matrix, você lembra que o movimento, além de ser circular ao redor dele, ele subia e descia, né? O que tinha aí eram dezenas de câmeras fotográficas e uma câmera de cinema ou duas câmeras de cinema que estavam rodando a primeira imagem e a última imagem quando ele voltava ao tempo normal. Como é que funciona isso? Quando você está com uma câmera de cinema que você está gravando, você está filmando ali ou uma câmera de vídeo, seja o que for, você está registrando aquele momento fracionado em frame, né? Então, se há um segundo é fracionado em 24 quadros. Então, você imagina que o menor tempo nesse caso é um 1,24 avos do segundo. Imagina que você... Quando eles estão no meio desse movimento, imagina que todas essas câmeras que estão alinhadas e que estão em ângulos diferentes seria como um time-lapse mais ou menos. Mas o time-lapse ele pula pedaços de tempo. E nesse caso, não. Você tem todas essas câmeras que eram 70 e poucas, se não me engano, ou 100 e poucas câmeras e elas fotografam exatamente o mesmo momento da ação. Então, imagina que você vem num play e naquele determinado momento quando o cara está tomando o tiro, elas fotografam todas no mesmo momento. O que vai acontecer? A hora que você pegar essas imagens todas e colocar uma na sequência da outra, você tem aquela sensação de o objeto parado no ar e a câmera rodando ao redor dele. Que, na verdade, a câmera não está rodando, são várias câmeras que estão rodando, que estão fotografando ao mesmo tempo. Nesse caso, eles tinham um leve movimento. Então, você imagina que além de fotografar aquele mesmo momento, eles programaram para que elas tivessem um micro delay e fizessem como se fosse um time lapse de uma para a outra. Então, quando eu fotografo a primeira, a segunda fotografou milionésimos segundos depois e depois e depois. E aí, eu não tenho tudo frisado, eu tenho um slow, que foi o que aconteceu ali. Deu para entender isso? Que legal, eu acho que deu. É que é complexo. Que legal, eu acho que deu um negócio aqui. Respondi, Leopoldo? Deu sim. Deu sim. Então, vamos ver mais um só aqui. Fechar isso aqui. Está vendo a minha tela aí? Um pequeno segredo? Ah, é. Queria ver isso. Vou baixar o volume que eu vou falando em cima dele. Esse foi um projeto que a gente fez com a Ocean e com a Shurman, que é do David Shurman, que conta a história da Cat, que é a filha da família. É uma história linda, linda. Quem não assistiu esse filme, assiste. Quem não lê o livro, leia. É uma história, assim, maravilhosa de uma menina que... Ah, não vou contar a história, não. Então, assiste. É lindo. Vale a pena. Super emocionante, enfim, tudo mais. Esse momento da baleia é um momento onde a Giane, que é a mãe biológica da Cat, ela realiza que ela está morrendo. E aí, foi uma poesia que o David colocou da morte da baleia também, enfim. E aí, veio esse desafio. Aí, tinha uma questão de sumir com a câmera e colocar as manchas nela, né, da doença, porque a mãe da Cat, ela contraiu AIDS num acidente que ela sofreu, que ela foi atropelada, que é aquele acidente que eu mostrei no outro rolo. Isso são os clean-ups, quando você apaga uma coisa simples aqui, tipo isso aqui, né. Isso aqui não foi simples, não, porque teve todo esse movimento de câmera, apagar essa mulher aí, deu um trabalho tremendo, porque tinha que reconstruir tudo que está no fundo ali e manter o movimento da câmera. Mas uma coisa assim, é muito simples. Então, falar para a produção, ah, não, eu tenho que tirar esse todo, porque esse todo era feio mesmo, né. Tirar esse todo ao vivo é uma loucura, assim, vai ter que pintar, tem muita coisa. Então, isso aqui é o tipo da coisa que nesse plano, nossa, a gente não gastou, sei lá, uma hora de trabalho. Aqui são aquelas decisões, mas, ó, esse aqui já deu mais, né. Esse aqui eu briguei com o David tanto aí, David, mas por que que tá aí? Não, vamos deixar aí, vamos deixar aí. E óbvio que depois, quando eu tava na montagem, que o diretor tá com a cabeça no filme, o nome do barco não pode estar nessa tela, tem que estar no barco. Mas esse tá um trabalhão. Pra poder apagar ali e colocar aí embaixo. Essa cena, por exemplo, a gente construiu esse campo de petróleo no meio da Amazônia. Composição, match painting, tudo misturado. E aí ela não entrou no filme. E no final das contas, eles fizeram um screen test, achavam que essa sequência toda não precisava mais e aí tiraram do filme. Eita. E é isso? Fala aí, que mais? Agora você... Temos mais duas perguntas aqui. Leopoldo pergunta, por que são colocados pontos no chroma key? Esses pontos ajudam com o quê? Ah, é o seguinte, se você tem uma tela completamente verde, você tira o cara dessa tela, se a câmera se movimenta, eu não sei o que tá acontecendo com a câmera. Então, fica muito estranho, porque eu vou entender que a câmera tá rodando ao redor do... Deixa eu tirar compartilhamento da tela aqui. Se a câmera tá rodando, você vê por uma perspectiva daqui e outra daqui. Então, imagina que essa câmera rodou ao redor de mim, mas o fundo eu não tenho essa informação. Então, esses pontos que a gente chama de motion track, eles servem pra depois os softwares de câmera track, seja como for, eles identificam esse movimento e aí a gente consegue reconstruir o movimento do que a câmera tava fazendo. Então, isso é muito importante, porque um efeito que isso acaba passando... Não se pensa nisso na hora, é impossível você colocar uma imagem completamente amarrada ao objeto da frente. Ainda mais quando você tem uma relação de chão, de pé ou objetos aqui na frente, aí você começa a ver as imagens andando assim, fora de sincronismo, putz, cara, aí você tá demitido. Não tem jeito. Supervisor de efeito já rodou, porque ele tinha que ter pensado nisso, o aspecto também, todo mundo já era. E a Mariana pergunta, quanto tempo demora esse processo geralmente, toda essa produção até a finalização dos efeitos no filme? Bom, depende muito do efeito, depende muito do tipo de efeito. a gente, bom, a novela foram oito meses, mas eram muitas equipes trabalhando simultaneamente. Cada cena, elas, a gente tinha, a gente estimava mais ou menos três meses dessas cenas maiores, né? Três meses de trabalho pra equipe. Dependendo da cena, se ela tinha muita animação, por exemplo, a animação é uma coisa que aquele leão correndo, é chato, porque assim, é complexo, você tem que animar o bicho todo, entender o movimento, enfim, mas então um artista bom, um animador bom, ele vai fazer cinco segundos de animação numa semana, um pouco mais, um pouco menos, enfim. Então é uma coisa que acaba demorando, por isso que os cronogramas são muito importantes. E aí quando você tá fazendo um cronograma, você coloca ali, você tem, claro que quem tá fazendo esse cronograma é uma pessoa que tem noção do que tá pedindo, mas aí ele tá falando, você tem quatro dias pra fazer isso, porque depois vem uma cadeia tremenda pra trás. E se você furou isso aqui, você derruba todo mundo lá na frente. Sim, exatamente. Sica, e o que que, como que tá o mercado pra essas, pros profissionais de efeitos, assim, o que que você sente que tá precisando mais no mercado? Ó, é, eu acho que no segmento de efeitos, ou de pós-produção em geral, o mercado tá mega carente. E precisa de mais gente mesmo. E vou dizer o porquê. A gente vinha até agora com uma demanda de trabalho que era fomentada pelo cinema nacional ou pelas séries que a gente tinha aqui no Brasil, as poucas e pequenas. Quando entrou agora essa galera toda, Netflix, Amazon, HBO, Warner, todos esses players, eles vêm com uma demanda diferente do que era. É uma demanda maior. É uma demanda que exige mais. Exige mais qualificação. Então, é, é, enfim, ele paga melhor, né, te dá a condição de trabalho, mas ele te exige muito. E a gente não tem essa quantidade de gente suficiente aqui. Por que que eu tô falando isso também? Porque logo que esses caras começaram a entrar e falaram assim, agora nós vamos começar a produzir, veio a pandemia. Então, o Netflix tava começando, a Amazon não tinha nem começado a fazer coisas direito no Brasil, HBO e Warner estavam engatinhando ainda, beleza. Só que todos eles agora têm a obrigação de produzir, produzir muito. E não tem equipe suficiente. Então, tanto é que a gente tava até falando assim, tem um programa, a gente tava montando um programa de treinamento, de estágio, porque é mais um ano, assim, que vai estar um gargalo tremendo. Quando todos esses players voltarem a produzir, como eles prometeram ou como eles precisam produzir. Mas tá pagando bem? Ah, porque a coisa mais linda do mundo é fazer esse trabalho pra cacete, mas imagina que os prazos não ajudem. Cara, paga bem, paga. Um artista de composição, hoje, hoje um estagiário começa com um estagiário, com 800 reais, mil reais, alguma coisa assim, que é uma ajuda de custo, e é estágio. depois disso, você vai, depois de algum tempo, você vai virar um assistente, vai passar a ganhar alguma coisa, uns três pau, alguma coisa assim. Mas aí depende muito de você, né? Porque, assim, um artista de composição, hoje, muito bom, ele pode chegar aos seus 15 pau de salário. De salário, não. Às vezes, salário, se ele for fixo em algum lugar, mas de cachês, enfim, e tudo mais. A maioria tem preferido ser freelancer porque tem conseguido trabalhar em vários lugares. E tem uma coisa que é muito interessante, que é o seguinte, principalmente, não só pela pandemia, mas já vinha pela natureza do processo. A pandemia ajudou a isso, a desmistificar. Cara, você consegue trabalhar para o mundo inteiro. Então, assim, e a hora que você começa a trabalhar para o mundo inteiro, você está trabalhando em outros patamares de dinheiro também, até pela questão do dólar, né? O cara pagar 500 reais numa diária aqui, o cara está pagando 500 dólares lá. Se você tem competência e tem qualidade para entregar um trabalho lá, que é o mesmo dia, você tem ganho em dólar e gastando em real. Então, tem aí uma oportunidade boa para isso. Maravilhoso. Como assistente, estou babando aqui. A gente está montando esse programa ainda e já já a gente conta com vocês. A gente vai fazer uma coisa junto com a Ema aqui. Ema. Bom, deixa eu contar para eles a terceira surpresinha que tem um pouco a ver com o que você falou agora, Marcelo. Vou falar um pouquinho da estrutura do curso e da terceira surpresinha aqui antes da gente finalizar. Bom, gente, o nosso curso de MedPainting, ele é todo estruturado em vídeo com aulas detalhadas de fácil entendimento que você pode acompanhar pelo computador, tablet e celular no momento que achar mais propício. Você vai desenvolver várias atividades práticas em todos os módulos dentro do ritmo mais apropriado para você. Você vai receber correções dos seus trabalhos e feedback individualizado dos tutores para aprimorar ainda mais as suas produções. E você encerra o curso desenvolvendo um projeto autoral para consolidar o conhecimento adquirido. Recebe o seu certificado da EBAC e sai do curso com produções reais enriquecendo o seu portfólio. Aproveita, então, hoje temos 50% de desconto no valor total do curso para quem está participando aqui do evento. O primeiro presente que já comentei com vocês, quem se matricula no curso ganha um curso totalmente gratuito que é o curso Photoshop do Zero ao Pro da EBAC para você dominar uma das principais ferramentas de manipulação de imagens. O segundo presente é uma coisa de louco que é uma licença não comercial de um ano do NUC, o principal software de composição e aplicação de efeitos visuais para facilitar os seus estudos. O terceiro presente que vai te ajudar a conseguir os trabalhos em projetos internacionais para se matricular no curso de MedPaint e vocês ganham também um mês totalmente grátis de curso de inglês na EF English Live com acesso a 16 níveis certificado reconhecido internacionalmente. Não dá para não falar inglês nesse contexto, né? SICA. Então, não dá para perder a chance, tá? De fazer, de ganhar tudo isso para se matricular no curso. É só clicar no botãozinho vermelho, como eu já disse antes. Clique para clicar se vocês não vão se matricular automaticamente. Vocês vão só dizer assim que vocês estavam aqui, né? É o caminho que vocês fazem para dizer que vocês estavam no evento e vocês têm direito a esse pacote de presentes por 50% do valor do curso, tá bom? E vou deixar aqui também para vocês anotarem se quiserem os contatos da nossa equipe para poder conversar com eles sobre cursos e eventos. Podem entrar em contato com a gente. Vamos lá. SICA, tem aqui mais uma pergunta do Rodrigo. Como você vê uma possível melhora do ecossistema de produção audiovisual com uma nova formação e possibilidades de trabalho depois da pandemia e do desgoverno Bolsonaro? Difícil essa pergunta, cara. Eu acho que o ecossistema ele vai crescer naturalmente. Foi difícil, ou está sendo difícil até agora por conta da pandemia, porque as produções basicamente pararam e a gente tinha no Brasil uma coisa muito interessante que era a democracia do audiovisual. Então, assim, as leis de fomento e tudo mais faziam com que o Brasil inteiro pudesse produzir. Então, assim, tem gente boa em todo lugar. Isso é muito importante. E isso se perdeu com essas duas coisas, com a questão da pandemia e com o governo que desistiu de apostar nessas coisas. mas, por um outro caminho, está vindo essa oportunidade dos players exigindo isso mais. Então, assim, eu acho que a gente vai voltar mais profissional. Acho que isso é importante porque está profissionalizando o mercado. O mercado está se olhando de uma forma mais respeitosa, que acho que isso é importante. E quando voltar a Ancine, se um dia ela voltar, enfim, ou se a gente trocar o governo, que eu espero que aconteça, e a gente volte a ter o cinema, o cinema vai ter que se adequar também a essa política nova. Mas o bom também é que você vai... Do mesmo jeito que a gente apostou em muitos projetos e a gente incentivou, a gente vai continuar fazendo isso. Vai ser de uma outra forma, mas vai existir. E isso é importante para a formação. Quer dizer, o ecossistema vai andar. E eu acho que o que tem que fazer é aproveitar. Quem gosta disso, quem entende que isso é uma profissão que lhe agrada, enfim, e tudo mais, estuda. Eu fiz isso agora na pandemia inteira. Durante a hora que começou a pandemia, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Não parei a empresa, não mandei ninguém embora, continuou todo mundo trabalhando remoto, tive que me reinventar de um monte de jeitos e comecei a inventar coisas novas. E aí, depois um dia a gente fala da UIS, a gente desenvolveu um negócio durante a pandemia que não vai ficar só para a pandemia, serve para o futuro também. A gente hoje vai numa locação, escaneia a locação em um dia, seja qual for, o cara quer ir na casa não sei o que, não precisa de equipe inteira, vou lá, escaneio, trago para dentro do ambiente 3D, com realidade virtual, o diretor, o fotógrafo, todos eles, a equipe que quiser, está dentro daquele ambiente, entende o que é aquele local, entende as dimensões, entende tudo aquilo e ali você pode começar a fazer um shooting board, uma pré-visualização, bota os atores, tudo mais, mas a gente começou isso no comecinho da pandemia e agora no final do ano a gente fez um primeiro blocking e teste e a gente no começo do ano até, sei lá, um mês atrás, porque o projeto parou por conta da pandemia, a gente já estava fazendo isso aplicando num projeto do Netflix. Então, cara, assim, é desenvolver, se compara, aproveita o tempo, em vez de ficar no TikTok, em vez de ficar ali no Instagram o tempo inteiro, puta, pega um curso, vai estudar, tem um monte de coisa muito boa, e aí, aí é tentar entrar no mercado, para quem não é do mercado, tentar entrar no mercado dessa forma, pelas beiradinhas, começa como estagiário, acho que sempre vão ter políticas para isso. Isso aí, genial. Bom, Sica, acho que vamos ter que terminar, infelizmente, eu adoraria ir e ver tudo que você tem nesse computador. Demais, muito obrigada, viu? Bom, bom. espero que tenha sido legal, que vocês tenham gostado, turma. Poxa, adoramos, adoramos. Perfeitoso para alguma coisa. Com certeza. Olha lá, o pessoal está comentando aí. Temos sempre, prazer, cara, a gente tem, a gente tem total, e hoje não tem mais muita barreira, né? Antes tinha a barreira dos softwares, que era caríssimo, hoje não tem mais. Hoje tem que ter talento e organização. Ah, uma coisa muito séria, responsabilidade. Isso aqui eu vou falar agora, é importantíssimo, responsabilidade é fundamental. Você vai começar a trabalhar para fora do Brasil, principalmente os caras olham para a gente mal, não é bom não, porque eles falam que a gente não cumpriu os prazos, que a gente não entrega direito, não sei o quê. Então, assim, o nosso trabalho agora é mostrar para esses caras que a gente faz muito bem. Então, isso daí não depende de um, de eu ir lá bater na porta dos caras e falar, cara, me dá trabalho dos Estados Unidos, né? Não, cara, depende de todo o ecossistema aqui. Senão a gente morre na praia. Sim. Não nos abandone. Muito obrigada. Nossa, é demais. Adorei. Fechamos com chave de ouro essa maratona aqui de pós-produção, com a sua presença aqui. Foi muito bom mesmo. Espero que você volte, que esteja com a gente aqui. de outras maneiras. Muito obrigada também, gente, todo mundo que ficou aqui com a gente até agora, que participou do chat, mandou as perguntas. Muito obrigada. Só elogios aqui nesse chat. Adorando. Muito legal. Essa live fica gravada. Vou mandar de novo o link, tá? Não percam a oportunidade de te ver e rever, encaminhar, indicar para os amigos que têm interesse no assunto. Quem tem interesse também em assuntos diversos de audiovisual, dê uma olhada no canal da IBAC, tem vários outros eventos lá de audiovisual dos últimos, do último ano aí, pelo menos. E vocês, no site da IBAC, vou colocar o site aqui também, vocês podem ver, vocês têm acesso aos nossos cursos todos e também aos nossos eventos, porque lá no site são chamados de webinars, tá? Para quem tem interesse em 3D, na semana que vem a gente tem um evento em feriado, mas na terça a gente tem um evento sobre animações 3D para publicidade, é uma demonstração, a gente vai falar ali um pouquinho de modelagem, então quem tem interesse, vai lá no nosso site e se inscreva para esse evento também, que vai ser legal. Sica, muito obrigada mesmo, colocou seu e-mail aí, show. Fiquem à vontade, gente, pode mandar mensagem, eu costumo responder rápido, só quando eu enche a caixa postal gigante, mas eu não deixo passar. Obrigada mesmo pela sua generosidade aí. Com prazer. E todos esses arquivos maravilhosos para a gente. Bom, gente, obrigado a vocês. Então, um ótimo fim de semana para todos. Aqui eu vou continuar o seu biblioteco, parabéns. Muito obrigada, gente. Então, um ótimo fim de semana para todos, bom descanso, quem puder, fique em casa e nos vemos, espero vermos em breve aqui e te ver de novo também, Sica. Obrigada. Ah, adorei. Obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.